Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aí fazer a soltura dos peixes, aqui nós temos umas carpas, eu sempre limpo aqui a caixa, lá embaixo na caixa de baixo eu tenho bastante água né, aí eu não tenho filtro, eu crio aqui o estilápio, aí eu não tenho filtro, eu pego e limpo a caixa quando está um pouco suja, a gente tem bastante água da chuva, essa caixa aqui é de dois mil e quentos litros, eu tenho lá embaixo uma de cinco mil, então toda água da chuva a gente colhe, armazena e sempre está fazendo aqui a troca, aí aqui hoje eu vou fazer aqui a soltura dos peixes, aqui nós temos aqui umas carpas, temos aqui uma carpa meia rosadinha, olha só que linda aqui ó, olha só que linda aqui a carpa aqui aqui ó, aí temos aqui cascudos, olha, temos aqui outra carpa, a carpa meia branquinha, aí ó, aí aqui nós vamos pegar os tilápia maiores e vamos separar, a gente vai tirar um pouco, incrível, é da mesma, é do mesmo dia que a gente colocou aqui, tudo do tamanho só esse aqui ficou pequenininho e esse aqui cresceu mais ó, cresceu mais, olha só a diferença, e teve outros maiores, olha na minha concepção eu estou quase com um ano que eu crio tilápia e não chegou a um quilo, esse aqui dá o que, esse aqui dá uns duzentos e cinquenta gramas, por aí eu vou separar aqui, esses maioresinho, para me tirar porque está com muito tempo, eu quero pôr outra remessa de tilápia, a gente dá ração demais, a ração aqui à vontade, dá ração de manhã à tarde e à noite e eles não cresceram não sei porquê, a água aqui é sempre, água limpinha, e aqui eu vou, esses maioresinho eu vou separar tudo aqui porque eu quero pôr outra remessa aqui nessa caixa, temos que pegar assim ó, porque se bater isso aqui gente, furia na hora, aí eu vou pôr outra remessinha depois, se tudo der certo né, agora eu vou pegar uma obra agora no canal Zé Maria Lima, então eu quero diminuir, para não ter muito, eu vou ter pouco tempo, para não ficar muito trabalho para minha esposa, minha esposa que cuida quando eu saio, os cascudinhos eu vou deixar aqui ó, temos aqui cascudo aqui de mais de vinte centímetros aí ó, vinte e poucos centímetros, ah não, os cascudos vai soltar gente, cadê os cascudos, cadê os cascudos, os cascudos eu vou soltar eles, não vai, ó, brabo, esse aqui é menorzinho eu vou soltar para crescer mais, então eu vou escolher outro peço, olha o tamanho desse cascudo gente, mais de vinte centímetros aí, olha eu, a minha experiência aqui em caixa d'água eu achei que era melhor viu, quer dizer, é muito tempo, mais de um ano que eu coloquei aqui, então eu, se alguém perguntar para mim, Zé, é legal porque você tem aqui todo dia, tem todo dia algo para você vir aqui cuidar, isso é a terapia né, lucro não dá gente, você criar para vender em caixa d'água, eu não aconselho, mas só se for em grande quantidade né, mas aqui o cascudinho, ração não está muito barato né, olha, olha o cascudo aqui, cascudo cresce rápido, aí essa água aqui eu vou jogar fora aqui, essa água estava limpa, porém eles passaram daqui uns dez minutos, já sujou tudo, eles fazem muita sujeira, então dá licença aí, dá licença, então eu vou jogar fora essa água aqui, e esses aqui eu vou fazer um frito, olha, esse aqui eu vou fazer um frito, tá em torno de duzentos gramas, duzentos e cinquenta gramas por aí, na minha concepção né, agora eu deixei aqui um, dois, três, três, quatro tilápias só, e os cascudos viu, olha só, aquele ali viu, não pode pegar não viu, porque não, aquele lá, ele machuca a mão viu, é o branco não, é o tilápia que machuca a mão, não, aquele ali ó, aquele lá, aquele lá, aquele lá, aquele lá, aquele lá, não, o laranja não machuca a mão não, então quero o laranja, aqui veja bem ó, desliguei aqui ó, a bomba, e aqui a gente colocou três tijolos de churrasqueira, né, diz que melhora na harmônia, não sei, a gente vê que melhora a água, lá eu coloquei um pedaço de bloco de cimento para quê? Para os cascudos se esconder dentro, agora eles estão bem grandes, não dá mais para se esconder, aqui, aqui ração aqui ó, olha ó, eu ponho para eles aqui ó, direto ração, agora tem pouco, eles estão sem fome que eu já coloquei hoje, então eu ponho ração de manhã, à tarde e à noite, e a ração própria para peixe ó, a gente compra um saco de ração, né, eles, eles não comem muito não, você põe aqui, você põe aqui uns dois punhados, eles ficam, fica farto, e os meus aqui eram uns trinta peixe, eu gastava um quilo de ração a cada cinco, seis dias, tem ó, brincando lá ó, um com o outro, então agora ficou quatro tilapia, duas carpas e uns cinco cascudos, assim eu vou economizar água, que eles vão sujar menos, essa água que depois eu vou pegando aqui, eu peguei um sombrio para me cobrir, para não cair folha dentro, eu vou pegando e vou aguando aqui as plantas, aqui ó, é o meu sistema aqui de oxigênio para os peixes, aqui nós temos uma bombinha aqui que ela bombeia dois mil e quinhentos litros, acho que é por hora, não sei, não sei bem, sei que está notado que é dois mil e quinhentos litros, aquela bombinha, olha só aqui ó, peixinho, essa aqui depois eu vou pegando ó, para me aguar aqui as minhas plantinhas ó, tem alguns mamãos, não tem muito espaço, tem pé de milho, tem aqui o pé de amora, ali o pé de limão, aqui, temos aqui um pezinho de acerola, que nós estamos aqui cuidando, alguns, nós estamos aqui em reformas né, e aqui as plantinhas aqui ó, temos aqui um pé de malvarisco, pouca gente conhece, é da família do boldo eu acho, aqui temos outro pezinho de, aqui de megrice aqui é acerola, aqui temos um pé de alfavaca, um char, esse aqui é muito bom, não precisa nem de açúcar, aqui temos um pé aqui de evacideira, aqui temos um milho que nós plantamos, e está aqui as espigas, tem mais umas ali ó, que eu não cheguei a colher, aqui é minha cebolinha, e aqui é mais uns pés de milho ó, e aqui é minhas galinhas, tem que renovar, as galinhas estão velhinhas já, para você quebrar várias, olha ó, olha que linda gente, olha ó, você já imaginou, se eu tivesse um terreno aí, de uns 20 mil metros quadrados, para mim plantar milho, num espacinho desse, eu peguei o milho das galinhas, joguei aqui ó, e deu essa espigona aqui ó, maravilha ó, isso aqui é show de bola gente, aqui é uma maravilha mesmo, que é benção de Deus né. Hoje então meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço, esse aqui é o meu pequeno espaço, mais ou menos aqui uns 40 metros quadrados, aí aqui nós temos a minha cozinha com a churrasqueira, temos aqui o nosso galinheiro, temos aqui a criação de peixe, e vamos aqui adaptando, uma pequena hortinha, planta um pezinho de cebola, um pezinho de alface, e é isso aí, mas estamos aí na esperança que Deus nos abençoe com um terreno um pouco maior, para a gente plantar, e quem sabe a gente possa colher um pouco mais de milho, olha só que lindo gente, que é maravilha né, show de bola, um abração, fui, tchau minha gente, e até o próximo vídeo. Olha o galo lá cantando lá.